Reverentíssimo Padre José Luiz Araújo Paiva para receber o título honorário de cidadão tirense. Para fazer a entrega eu convido o vereador, Sr. Tiago José da Silva. Padre José Luiz Araújo Paiva ficou bastante honrado em receber este título tão significativo de cidadão honorário de tiros. Ele nos revela que desde o momento de sua nomeação para cumprir a missão que a igreja de Cristo lhe confiou, mesmo antes de pisar essas terras tirenses, já amou esse povo. Portanto, é muito grato ao povo desta cidade que o acolheu tão bem. Nesta pequena cidade ele escreve uma boa parte do livro de sua existência. Quando dá que partir para outras terras sem missão, ele levará todos em seu coração. Que o bom Deus os abençoe sempre, é o seu desejo. Padre José Luiz Araújo Paiva nasceu em Alto Rio Doce, Minas Gerais, em 12 de agosto de 1978. Seus pais são Antônio Moreira de Paiva e Maria José Araújo Paiva. Foi ordenado padre em 1º de maio de 2012. É de uma família composta de nove irmãos e oito sobrinhos, sendo ele o oitavo filho. São seis mulheres e três homens. E seu irmão mais velho também é padre. Seus pais moram na fazenda e estão idosos, mas com muita saúde, com a graça de Deus. Estudou ensino fundamental e ensino médio nas escolas da cidade de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Graduou-se em filosofia e teologia no seminário maior Dom José André Coimbra, em Patos de Minas, Minas Gerais. E fez pós-graduação em análise existencial e logoterapia, franquilhana, pelo Instituto Ítalo Brasileiro em São Paulo. O primeiro dia de aula foi muito significativo para ele, pois saiu da roça e ainda estava atrasado em relação aos colegas que já haviam passado pela pré-escola. Porém, a professora Tia Efigênia Justino, uma grande pedagoga e grande amiga, teve paciência e fazia um atendimento especial para ele. Exerceu as profissões de ajudante de serralheiro por um ano, repositor de mercadorias do hipermercado Carrefour, oficial tenente do Exército Brasileiro. Atualmente é sacerdote, paroco da paróquia Santo Antônio em Tiros. A primeira missa celebrada, os primeiros batizados e os primeiros casamentos assistidos e as primeiras confissões ouvidas ficarão marcadas em sua vida sacerdotal, principalmente uma confissão feita no leito de morte. Em seus momentos de lazer, gosta de andar a cavalo, pescar e jogar uma donadinha. Para definição de amigos na sua vida, não existe a melhor que a das Sagradas Escrituras que diz Amigo fiel é proteção poderosa e quem o encontrar, terá encontrado um tesouro. Amigo fiel não tem preço e o seu valor é incalculável. Amigo fiel é remédio que cura e os que temem ao Senhor o encontrarão. Eclesiástico 6, 14 e 16 Sempre teve bons e verdadeiros amigos por onde passou, sem os quais a caminhada seria mais árvore e quase que impossível superar as dificuldades da vida. Padre José Luiz é muito grato a cada um deles pela presença em sua vida. E os amigos que aqui encontrou, deixam o Padre José Luiz muito feliz e agradecido. Como também é grato a todos os paroquianos que fazem seu dia a dia uma bênção e o renovam para ter forças na caminhada e na missão de servir a Deus e ao próximo. Agradeço ao vereador Tiago José pela indicação de seu nome ao título de cidadão honorário que significa o reconhecimento de seu trabalho em prol dos chineses. Que Deus abençoe a todos que trabalham para transformar esta terra em um lugar melhor. Obrigado, Garcia. Pôs uma foto. Seu ex-agra o cimento, Padre. Bom dia a todos. Quero agradecer com muito carinho o amigo vereador Tiago por ter concedido esse tão sonhado brincar. Agora sou cidadão tirense com a graça de Deus. Agradeço a Câmara Municipal, todos os irmãos que aqui caminham comigo. Tem uma frase que eu gosto muito de São Justino, uma carta a Diognito, que vai dizer que todo cristão, para ele, toda terra é sua terra e toda terra para ele, ele é estrangeiro. Toda terra porque para ele é sua terra, porque nós tornamos irmãos, pela graça e pelo dom do Espírito Santo. Então nós moramos no mesmo mistério da salvação de Deus. Então tudo para nós é o momento de nos tornarmos irmãos. E também toda terra para ele é estrangeira, porque a nossa caminhada aqui na terra é muito curta. Nós caminhamos para o céu. Então é essa vocação que Deus me deu, me concedeu. Então todo canto que eu passo, rezo pelo povo que foi me confiado. Muito obrigado, que Deus abençoe. São que pedem para fazer homenagem ao meu pai e minha mãe, porque sem esses dois, eu não teria caminhado os caminhos que eu caminhei na minha existência. Minha mãe levantava 4 horas da manhã para fazer o café para mim, para me estudar. Naquela época não tinha van para levar para a escola, 9 quilômetros até a cidade, caminhava a pé. Criança, tinha medo, meu pai até o dia clarear me levava e depois voltava a pé. Assim foram 6 anos. A mãe fazendo um cafezinho de madrugada e o pai me levanta. Teve um dia que lá em casa tinha um relógio, daqueles relógios, rádio relógio, que era o nosso despertador. E um dia faltou luz. Aí meu pai falou, ah, pode deixar a zé. Na hora que dá o horário eu sei. Tá bom. Fomos dormir por volta de 8 horas da noite. Chegou uma hora o pai acordou para ir para a escola. A gente caminhava, 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 uma hora e meia de caminhada e nada de clarear. Chegamos na cidade, na praça, era mais ou menos uma hora da manhã. Eu tinha medo, eu tinha medo de caminhar no escuro, na zona da Mata Mineira. Meu pai, então muito obrigado, pai, durante 6 anos, até o dia clarear, a minha irmã e o meu irmão para dar tudo. Obrigado. Meu pai está falando aqui que aí quando eu fiquei mais ou menos adolescente, rapaz, hein? Não, pai, agora não tem medo mais, não. Aí, primeiro dia, numa grota lá, um bezerro, deitado na grota lá, eu achei que era longo. Voltei para casa correndo. Eu vou fazer um bezerro que era longo. Obrigado, Deus o abençoe. Obrigado mesmo, pai. Obrigado, Deus o abençoe.